Samba, galera, que o samba é uma coisa tão boa Ó, nós aqui outra vez no Samba na Gamboa Fique ligado, pois quem é do mar não enjoa Fique com a gente aqui no Samba na Gamboa O samba é a nossa raiz, o samba não pode parar É a verdadeira arte popular Olha ele aí, o samba, olha ele aí